Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde roxa. Boa tarde linda, maravilhosa para vocês, com muitas flores. Pensa minha alegria aqui, gente. Eu levantei assim para mostrar a quantidade de flores. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição de roxa. Essa é a LM5. Está lindíssima. Olha, gente. Quantas flores. Quantas flores. Dori, o que você faz, Dori, para ter essa quantidade de flores? Gente, eu só uso o adubo mesmo normal, igual toda dona de casa, toda pessoa que está cultivando rosa. É só forte flores. Olha aí como que está de botões. Aqui é outra cor, daqui é amarela. Olha que amarela saindo aqui depois de uma poda. Olha que amarelo lindo. Essa é a TS17. Olha que cor maravilhosa, gente. Ai, meu Deus. Foca. Aí. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição. Aí está aqui. Veio esse tanto de flores, gente. Veio esse tanto de flores. Está um pouco contra a luz? A voz não está boa. Queria hoje poder conversar com vocês bastante, mas a voz não está boa. Olha que perfeição de cor, pessoal. Olha que lindeza de cor. É a LM5. Eu vou com bastante cuidado. Vou me abrir mais um pouquinho para mostrar para vocês. Olha que perfeição, gente. Amarela de um lado, roxa de outro. Aqui tem, acho que é Santa Claus. Não sou boa desse. Esse daqui não estava em T&D. É lindíssima. Olha só, gente. Por isso que eu fiz assim, que eu queria mostrar a quantidade de flores para vocês. Olha só. Imagine se eu tivesse enxertado essa planta toda de LM5. Aqui só são dois galhos que eu já pudei várias vezes e que deu isso tudo. Deu esse exagero de flores. Exagero de beleza. Olha, gente. Que coisa mais linda, né? Como não amarra? E eu quero ver. Essa daqui toda florida, ó. Tem ela aqui, ó. Está saindo umas botões. O que você faz, Zora? Eu deixo aqui no meio desse tempo, gente. Eu largo aqui no meio do tempo e depois, quando está para abrir, eu ponho na sombra. Eu trago para cá só para mostrar para vocês, mas eu deixo elas na sombra. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Blue Boy. Pensa num perfume delicioso. E uma coisa mais linda. Olha como que está de flores. Olha como que está, gente. Olha como que está ela de flores, né? É lindíssima. É perfeita essa planta, gente. E aqui, ó. Eu tratei essa daqui do ácaro. Que estava com muito ácaro. Eu tratei com Charm Doga. Coloquei e tratei. Acabou. Porque eu não quero fazer poda nela. Para me aproveitar os galhinhos. Então, eu preferi. Eu fiz o tratamento dela. O Charm Doga aqui. Se você olhar, deixa eu ver se eu consigo focar. Não estou conseguindo. Aqui, tentando focar. Não consegui. Dá para ver. Que a planta está bem. E o que eu faço? Essa é a Mask Elf. O que eu faço? Eu ponho no sol, gente. Olha. Focou. Ai, que alegria. Aqui ainda tem umas folhinhas, ó. Mas é porque eu não tirei. Mas não tem ácaro mais. Não tem, ó. Eu achei o foco do celular. Ó. Vendo que folha mais linda? E coloco aqui no meio do tempo, gente. Coloco aqui no meio do tempo. Né? E olha lá. Que coisa mais linda. Mas eu vou mostrar ali também. Outras que estão com flores. Olha aqui o resultado da poda, gente. Depois eu quero fazer um vídeo só para mostrar para vocês o resultado da poda. Como que está. Olha como que está de brotos, né? Aqui, ó. Novamente. Olha que coisa mais linda. Uma perfeição. Eu estou demorando mais para falar, pessoal. Porque a minha voz está fraca. Estou assim meio rouca. Olha que coisa mais linda, gente. Hoje eu estou usando o celular do meu filho e estou com dificuldade. Mas olha que lindeza. Quase pegando o que é. Olha só aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixei no sol. Sol pleno. Aqui. Deixei ela toda aqui no sol. Com floco. Não tirei. Olha aí. Essa daqui é uma floco que ela não desbota tanto. Essa daqui ela abre assim, roxinha. Assim, roxinha. E depois já desbota. Essa daqui é uma galha da LM5. Olha como que fica no sol, gente. Por isso que eu tiro. Eu não tirei esse vaso. Porque é muito pesado. Eu não consigo tirar sozinha. É muito pesado mesmo. Eu não consigo. Eu preciso que meu marido me ajude. Ele não está em casa esses dias. Olha que coisa mais linda. Só a noite que vem. Aí eu acabo esquecendo. Mas olha que caldex lindo, né, pessoal? Uma perfeição. Aqui eu tenho enxerto de uma 006, uma negra. Aqui a Toque 2, que é belíssima, né? E é isso, pessoal. Olha aí. Eu estou empolgada com flores, né? Fora o meu cantinho da sombra, que você já sabe. Eu devo me preocupar com essas folhas amarelas? Não, pessoal. Que eu, ó, peguei aqui. Está durinha. A gente vê que está uma planta saudável. Está belíssima. Isso aqui, às vezes, é uma água que a gente joga. É o sol, que está terrível. Olha, tem uma vagem aqui. Eu não polinizei. Olha que coisa. Aí o que eu faço? Venho aqui e tiro as folhinhas, simplesmente. Tiro todas. Eu não vou tirar agora, que eu estou gravando para vocês. Mostrando para vocês. E aí, eu vou colocar ali na sombra. No cantinho da sombra, no cantinho das flores. Sempre coloco. Mas, o que eu queria mostrar é o exagero, o espetáculo de flores. Olha que coisa mais linda, pessoal. Tem como a gente não se apaixonar. Não tem como a gente não amar, né? Tantas flores, tanta beleza. Deixa eu tentar virar assim, que agora eu peguei um foco legal. Olha isso, gente. Olha que perfeição de flores. O que você faz, Doutor? Eu não faço nada, gente. É demais. Somente o normal. Porque eu acho que para mim é normal, né, gente? Olha só que coisa mais linda. Olha aqui. Esse amarelo, eu estou apaixonada. É a TS17. Ela é belíssima. Eu vou fazer enxer só numa planta dessa amarela para mim. Eu quero que fique que nem essa, né? Quero que fique assim. Belíssima também. Lindíssima, né, pessoal? Olha aqui. Mostrando novamente a Blue Boy. para vocês. E era isso, pessoal. Eu queria compartilhar, mesmo sem voz. Eu queria mostrar o espetáculo, gente. O espetáculo de flores para vocês. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.